Engraçado que assim, ou eu tô, tipo, sexta-feira em casa, super desanimada, ou me dá um troço, minha filha, que eu animo todo mundo, eu chamo, reúno meus contatos, meus rolês a hora inteira, falo, gente, vamos, vamos curtir a vida. Esses rolês tudo, eu que agito. Eu amo, gente, ai, eu queria fazer muito mais. Porque a gente trabalha tanto, tanto, que a gente precisa desses intervalos até pra, né, amiga, você não acha? Não só de trabalho, você vive o homem, eu já dizia Fernando Pessoa. Decidi, cheguei numa decisão final da minha vida. Chega essa biazinha que fica em casa vendo Netflix, não assiste o marco, amor. Apesar de que eu tenho paciência pra ver séries. Amiga, qual paciência você vai ver séries, amiga? Para, uma casa de papel maravilhosa. Não consigo ver séries. Amiga, para. Não consigo assistir séries, amiga. Olha. Tive que parar de ver, amiga, juro que tive que parar de ver. Porque a série é tão maneira que você começa a achar o diabo, tipo, maneiro, tá ligado? E, mano, eu começo a achar pecado, falei, o ator é gato, gato. Mas isso tem juízo, gente. E, tipo, assim, ele é muito da hora. Ela parou de ver. E eu comecei a achar ele muito da hora, falei... Por que você parou de ver? Ah, é tão pecado. Não posso ficar achando o diabo maneiro, é muito pecado. Nossa, eu sou da igreja, foi uma coisa muito mal. Hora de tirar o make, tirar o cílio. Gente, eu tenho uns vídeos perdidos no celular que eu não sei quem me enviou do show do Mumuzinho, que eu parei no palco cantando com o Mumuzinho. Eu vou deixar aí pra vocês antes de dormir. Eu preciso de você, porque ninguém... Quem gostou, faz barulho! Obrigado, obrigado! Faz a foto aqui, garçom. A foto, a foto! A foto! A foto, a foto! A foto, a foto, a foto! Oi, Lua! Ai, filha, você é tão bonita de mamãe! Você é tão mamãozinho da mamãe, filha! Ai, que mamãe! Ai, que mamãe! Aonde eu for, essa gata vai, cara. Olha isso! O que foi, minha filha? O que você quer, minha filha? O que você quer, minha coisinha de mamãezinha? Hã? Fala, fala! A senhora é muito bonita, Lua. A senhora podia ser modelo. Alguém já te deu essa ideia? Não? Ser modelo. Tirar um dinheirinho. Sair da asa de mamãe. Fala da asa de mamãe. you Obrigado.